Música Quem é que se lembra daquelas cartas antigas com estatísticas de carros que era para jogar um contra os outros? Antigamente, nos anos 80 usava-se muito. Hoje vou fazer uma coisa parecida porque tenho aqui um carro que tem um irmão gémeo que é o Smart 4-4 Brabus. E basicamente tenho aqui o Twingo GT, que tem a mesma plataforma, é quase tudo igual. E vou usar aqueles dois seguidores, patrões, para fazer esse jogo à antiga. Portanto, basicamente usar tecnologia à antiga para comparar dois carros sendo que o segundo carro não está cá. É uma coisa assim à Carline TV, basicamente. O design do Twingo é muito apelativo, é multi-idade. Portanto, toda a gente olha para o carro, o novo e o velho. Ainda assim, não acho que olhem pelas piores razões. Portanto, eu não acho que o carro até seja piroso, mesmo nesta cor de laranja e com esta risquita mais racing. Uma janta 17 no Twingo pode parecer estranho, mas ainda assim tem um pinhão 185 à frente e 205 atrás. Que já mostra aqui até algum cuidado da Renault para manter aqui a traseira em cheque e não haver desgraças. O SP, já por isso mesmo, não é desligável, não tem lá nenhum botão. E portanto, não é no Twingo que vão aperfeiçoar as técnicas de drift. A suspensão é rebaixada em 2 cm, face ao Twingo normal, que faz com que seja um pouquinho mais nervoso e saltitão. Já em autostrada, a partir dos 110 km por hora, sofre um bocado com o vento, é verdade. E aqueles consumos maravilha que são anunciados, servem apenas para fazer numa condução de cidade muito tranquila. Em autostrada aberta, o Twingo fica claramente fora da sua área de conforto. E não consegue nunca fazer melhor do que 7 litros ao chão, mais ou menos. A caixa essa é manual, graças a Deus, ao contrário do Smart, que é uma dupla embreagem e é muito imprecisa. Portanto, aqui o Twingo tem uma caixa muito melhor. Os pedais esses estão alinhados perfeitamente e até dá para fazer ponto atacão, se quiserem. Os bancos têm um design muito bonito, é verdade, mas dão pouco apoio, quer lombar, quer lateral. O motor enfiado em baixo da bagageira, pode se calhar fazer um pouquinho de confusão em termos de aquecimento, mas acho que não achei que fosse. Assim, nada alarmante para o dia primaveril que estava. Estão prontos? Estão prontos? Vocês não jogam em trás para não? Não. Caixa. Caixa. Tenho caixa manual de 5 velocidades. Caixa dupla embreagem de 100 velocidades. Ok, mas a caixa não é uma porcaria, portanto se calhar ganha esta. Vá, próxima. Minara, 170 Nm. Também tenho 170 Nm. Vá. Zero ou 100? Zero ou 100, eu faço 9.6. Nós fazemos 9.5. Então ganho mil. Para o que será? Para o que será eu tenho 174 litros. Tenho 185 litros. 185 litros? Sim. 10 litros ganham vocês. Claro. O peso? O peso eu tenho 1055 quilos. Nós temos 1095. Pois tem. Mais. Consumo médio. Consumo médio eu faço 5.2, acho eu. Mas fazemos 4.6. Ah, conheço vocês. O nosso carro custa 0.9,2, 190 euros. O meu custo é 15 mil. 15 mil e 500 euros. O nosso tem 109 cavalos. Não tem 110. Já que é. O nosso, o nosso, o nosso, o nosso é o máximo 180 cavalos por hora. Eu faço 182. Ah, isso daí é risotto. E o motor. O motor é igual, não é? O motor é igual, sim. Acho que está tudo. Travagem. Discos macizos à frente, tambor atrás. Eu tenho discos ventilados à frente. Apesar de ter discos ventilados, tambor também atrás. Nota-se que são ventilados. Ah, não é? Vocês estão a ventilar muito. Aqui dentro não parece muito. Não, não. Aqui não parece muito. Mas aqui está um bocado. Estão a lente. Está a fazer bem? Se calhar. Vou dizer por ordem. Está bom. Tem calor aqui. Está bom? No final, eu acho que ganha aqui o Clio. Tem mais coisas boas. Tem um preço imbatível de 15 mil e 500 euros. Que faz só os 19 mil e tal do Brabus. São quase mais de 4 mil euros de diferença. Os carros são praticamente iguais. As diferenças entre eles. Também só jogada às cartas. Uma pessoa percebe as diferenças. Portanto, ganha este. Está tudo bem aí, pessoal? Nem dá de barco. Sinta-se imel. Desculpem lá. E é isto, basicamente. Hoje não me despeço com uma segunda. E até para a semana. Então vá. É pá. Com este gajo nunca mais. Não é mais fácil. Esquece. Está isso. Estou aqui que não posso. Foo.